Bem, hoje vou falar sobre o renascimento. Tem muitos mosquitos aqui, cara. Renascimento, vida e morte, ressurreição. Símbolos que estão no nosso inconsciente. O inconsciente coletivo de todos os seres da Terra. Que você entenda, que você não entenda, todos nós passamos por esses ciclos, por esses padrões. E esses padrões representam a evolução da consciência. E é representado em diversas religiões. Diversas filosofias falam sobre isso. Não só o cristianismo. E através do entendimento desses símbolos, desses padrões, você entende o seu papel aqui nessa Terra. Muitas pessoas acreditam em coisas literais. Coisas até fantasiosas. Coisas manipuladas pela igreja. Por filosofias também. E isso também não é errado. É apenas um amadurecimento da consciência. As pessoas precisam de histórias, historinhas, para passar verdades. Verdades maquiadas. Porque às vezes a realidade é tão sinistra, falando assim. A realidade é tão difícil de digerir, às vezes, em uma certa idade ou por conta de um sistema de crenças, que a evolução da consciência vai subindo degraus gradualmente, a ponto de aceitar alguns fatos. Então, às vezes, nós, como crianças espirituais, precisamos de histórias para simbolizar outras verdades, que às vezes são bem fortes. Então, esse símbolo de renascimento, desse dia de hoje, está relacionado, sim, com o cristianismo, que é uma das religiões mais fortes, se não for a mais forte de todas, para a evolução da consciência, através de símbolos, através de histórias também, para crianças espirituais, igual eu estou falando aqui. Mas está enraizado também dentro de nós, como um arquétipo a ser amadurecido. Todos nós passaremos por esse ciclo de nascimento e morte. Eu fiz até um vídeo anterior sobre isso, sobre amadurecimento espiritual, crise dos 30. Eu falei ali sobre essa questão de não ter medo da morte. Mas esse símbolo de ressurreição aparece algumas vezes na nossa vida. São ciclos. Algumas vezes precisamos morrer para renascer de novo, como uma nova pessoa. E há quem engane-se que fala que nós morremos uma vez só na vida. Não. Nós morremos várias vezes durante nossa caminhada aqui. E nós renascemos várias vezes, como uma fênix também aqui. Nossa consciência evolui através de nascimentos de vida e morte. Tanto fisicamente, quanto consciencialmente. Na sua psique, sabe? Você morre e nasce várias vezes. Você tem vários eus. Você encarna vários eus aqui. Amadurece vários eus. O amadurecimento, na verdade, é justamente entender isso. Entender que, no dia anterior, no ano passado, um tempo atrás, eu era uma pessoa. Hoje eu sou outra. E me vejo lá na frente como outra. Isso é renascimento. Isso é ciclo. Isso é entender padrões. Às vezes são coisas óbvias. Estou falando coisas aqui que todos entendem. Mas as pessoas não incorporam. As pessoas ignoram. Elas sabem que isso acontece. Mas elas preferem ficar rígidas nas suas zonas de conforto. Nos seus padrões. E isso acaba nos tornando seres mais mortos do que vivos. Sabe? Aceitar que existem ciclos de nascimento e morte. De renascimento. Morte, vida, renascimento. Morte, vida. É ser maduro e não ser apegado. Um grande ensino que eu estou passando aí com os koans. Quem quiser entrar no grupo dos koans. Está aqui. O link na descrição. É justamente aceitar esses fatos. Aceitar esse amadurecimento. De não estar apegado às coisas. E que a vida é uma constante transformação. Hoje é uma mensagem de amadurecer as suas vidas. As suas mortes. Seus novos eus. Que vão surgir aí em diante. E os que estão atrás de você. Sabe? Não olhando de uma forma linear. Mas sim de uma forma espiral. Você vai passar por vários eus diferentes. Na sua caminhada. Você passa diariamente por vários eus. E aquele eu seu que você dá mais ouvidos. Aquele eu seu que você dá mais razão. Aquele eu seu que você sente mais. É o que vai encarnar aqui na terra. É o que vai andar sobre esse chão aqui. Essa terra. Esse universo. Eu estou passando por um processo de renovação. Aqui no canal. Justamente porque o canal morreu. Mudei de nome. É um renascimento. Vocês podem ver até nos vídeos que eu postei. Artisticamente. Com essa questão do matrix. Do renascimento. De encontrar a trinity. Integral. Feminino e masculino. Essa alquimia. É a alquimia que causa morte. Vida e renascimento. É a alquimia. Que nos amadurece. Os filmes. Nos passam esses arquétipos. De uma forma perfeita. Jesus na verdade. É um dos maiores arquétipos sobre isso. Apesar de várias verdades estarem escondidas aí. As verdades do Cristo verdadeiro. Estão escondidas aí. Em vários livros que o Vaticano ocultou. E que a religião manipulou. Uma hora vai ser revelado. Está sendo revelado na verdade. Com a constante evolução da consciência. E à medida que a gente vai amadurecendo. Isso se torna mais claro. Amadurecimento. É saber que você tem várias formas. Você vai se transformando. A única constante que existe. É a inconstância das transformações. Essa é a constante. Tamo junto galera. Se inscreve. Dá like. Entre no grupo dos Koans. Que logo em breve vai ter novidades sobre esses conteúdos dos Koans. Pra dar uma transcendida aí pra vocês. Tamo junto. Tamo junto. Não.